E a gente começa o programa de hoje falando sobre o horário da lei seca em Parnaíba, em Teresina, que teve uma alteração. A lei seca é aquela, né, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas. Quem tem mais informações pra gente é a Verônica Costa, direto de Parnaíba. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, a partir de publicação de nova portaria, ficou determinada a alteração nos horários de comercialização de bebidas alcoólicas nas duas maiores cidades do Piauí, Teresina e Parnaíba. A portaria, ela determina a proibição de compra e venda de bebidas alcoólicas no Piauí no próximo final de semana, quando acontecem as eleições de 2024. E sofreu essas alterações em Teresina e Parnaíba. A portaria é válida somente no dia 6 de outubro, da zero hora até as 18 horas. E nos demais municípios do Piauí, a compra e a venda de bebidas alcoólicas fica proibida por 24 horas do período, de 18 do dia 5 de outubro até as 18 horas do dia 6 de outubro. A decisão atinge bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares e locais públicos. Mais de 1.800 policiais militares partiram de Teresina nessa quinta-feira 3 para reforçar a segurança no Piauí durante as eleições municipais que ocorrerão no dia 6 de outubro. Deste efetivo, 200 policiais se reuniram na sede do quartel do Comando Geral da Polícia Militar na manhã de hoje. Ao todo, cerca de 6.500 militares vão atuar nas eleições de 2024, um aumento de 30% em relação ao contingente utilizado no pleito anterior. Precisamos ainda reforçar o interior com tropas, porque lamentavelmente ainda não temos essa autossuficiência para dar conta das demandas eleitorais e do policiamento em algumas estades. Exemplo, tem cidades que temos 6, 8 policiais, mas os locais de votação são maiores, são 10. Então temos que reforçar com o policiamento e ainda mandar uma guarnição para atendimento às ocorrências e ficar à disposição também do juiz e promotor eleitorais. Então por isso, esse volume maior hoje, que é a data base mesmo de envio das tropas, que é quinta-feira, sempre que antecede o dia da eleição. Obrigado.